Aquela ligação de uma empresa desconhecida oferecendo um produto ou serviço e que você não faz ideia de como conseguiram seu nome e telefone é uma infração contra a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Desde o dia 1º de agosto, órgãos públicos, empresas e pessoas físicas poderão ser fiscalizados e receberão punições em caso de descumprimento da norma. A tecnologia se desenvolveu muito nesses últimos anos e hoje nós já temos muitas ferramentas para análise de dados que podem gerar consequências, inclusive, bem ruins para as pessoas, né? Desde prejuízos, fraudes, até manipulações para consumo, manipulação de eleição. Então as empresas têm que pensar como elas vão usar, elas têm que ser responsabilizadas por isso. Agora a coleta de dados deve ter uma finalidade específica e não pode ser repassada para terceiros. Empresas não poderão mais coletar determinados dados considerados sensíveis, como a impressão digital dos clientes para conceder descontos. E qualquer um pode pedir para uma instituição excluir ou corrigir seus dados. O que as empresas têm que se adequar, na verdade, é o seguinte, minimizar os dados, diminuir os dados, usar somente os dados absolutamente necessários para a prestação de serviço, para efetuar a compra e também, quando ela for escolher os dados que vão ser usados, elas têm que usar os dados que dão menor impacto para a vida de cada um dos titulares. Para garantir o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados e combater os danos causados pelo uso ilegal das informações pessoais, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. A instituição vai fazer as fiscalizações e aplicar as punições, que podem ser advertências, bloqueio dos dados e multas de até 2% do faturamento da empresa, limitadas a R$ 50 milhões.